Muitos desenvolvedores ainda duvidam do Delphi por ser talvez uma plataforma um pouco mais antiga, por aparentemente estar com o seu tempo ultrapassado, mas muitos desses desenvolvedores se enganam porque o Delphi ele é uma plataforma que já está no mercado há muito tempo e você pode acreditar ou não, mas é possível fazer com o Delphi ótimos programas aí, inclusive até jogos em 3D, tá? Nesse vídeo aqui é um vídeo mais introdutório para iniciantes porque eu vou estar te mostrando aqui como você está criando o seu próprio navegador utilizando o Delphi, inclusive rodando aí também o Android, beleza? Então vamos aqui no nosso Delphi e ver como é que a gente faz isso. Beleza, estou aqui no Delphi, na versão Rio, né? Estou com o projeto já salvo, tá? E coloquei um formato aqui mais ou menos desse tamanho aqui que eu gosto de trabalhar, 480x320 para eu ter uma ideia mais ou menos de como é que está ficando aqui a minha aplicação, tá? O próprio Delphi já tem um componente para você utilizar o navegador e o nome desse componente, a gente vai estar adicionando agora, você vai estar digitando aí, é o TWebBrowser, tá? É um componente já para isso, tá? Então você dá um duplo clique e você define aí onde você quer estar colocando aí esse componente. Eu vou estar colocando ele aqui ao bottom, tá? Por que ao bottom? Porque eu vou estar colocando um outro componente aqui somente para organizar, que é um tuba, né? Uma barra aqui em cima, somente para organizar mesmo aqui o componente. Deixa eu mudar o style aqui para Android, né? Porque a gente pode estar compilando para Android, tá? E aqui ele já está em top, né? Não, não está em top, ele está em top. Cadê? Deixa o pessoal pegar aqui, opa. Deixa eu só jogar esse cara aqui. Já acabou ficando, o tuba acabou ficando aqui dentro do meu webbrowser, né? Não é o que eu quero, né? Eu quero que o tuba fique aqui em cima e o meu TWebBrowser está aqui embaixo, né? Então, vou somente alinhar aqui o meu tuba novamente para o top, né? Ele está aqui. E o meu TWebBrowser agora eu vou estar alinhando ele ao client. Aí vai ficar o tuba lá em cima e o TWebBrowser aqui embaixo do tuba, né? Bom, vamos pensar assim, no caso do navegador, o que é mais interessante no navegador, né? Geralmente o navegador da internet, um browser, né? Ele serve para você acessar os sites da internet, né? Os sites que você quiser, né? Então, o que a gente pode colocar aqui como um navegador mais básico possível é colocar um componente que a gente possa inserir textos dentro dele, né? E quando a gente clicar no botão, ele vai estar indo para aquele endereço que a gente colocou. Isso basicamente é o básico do básico dos navegadores. Então, vamos colocar aqui dois componentes para isso. Vou estar colocando aqui um edit, né? No meu tuba. Deixa eu alinhar ele aqui ao left, tá? Ao left, tá aqui, ó. E por último, eu vou estar colocando um button aqui, tá? Pode ser um speed button, se você quiser colocar também. Mas eu vou estar colocando um button mesmo. Opa! Ficou colocando aqui errado aqui. Button. E aqui eu vou estar alinhando esse button aqui ao client. Vou estar somente alterando aqui o texto dele, né? Para ir, tá? Você pode, por exemplo, utilizar um speed button com aquele símbolo de pesquisar, né? Você pode estar colocando isso aí. Mas eu vou estar deixando isso aqui que é mais simples e mais didático, tá? Eu, particularmente, não vou estar compilando para Android, tá? Porque esse aqui é um exemplo bem básico, tá? Você pode estar compilando aí sem nenhum problema. É um componente de FireMonk nativo, né? Então, não tem nenhum problema. Eu vou estar compilando somente para Windows até para ficar mais rápido aqui esse vídeo, tá ok? Claro que qualquer dúvida que você tiver, você pode comentar aqui abaixo se você teve algum problema. E detalhe, tá? Vou pedir também para você, após ver esse vídeo, dar uma pausa. Verifique se tem alguma informação que faltou nesse vídeo, que eu geralmente coloco como observações. Eu coloco como comentário fixado, tá? Ele fica no topo. É alguma observação ou outra que faltou para o vídeo, para complementar. Então, tenta verificar isso no vídeo, se você teve algum problema, tá? Bom, está aqui já o projeto. Vou salvar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui somente para Windows. Tá? Na verdade, já está o Windows aqui. Eu só vou mudar aqui o estilo para ficar mais ou menos assim o Windows, tá? Para ficar mais conciso, eu vou estar mudando aqui o meu form. Vou estar alterando o position dele aqui, para que quando eu abra a aplicação, ele inicie no centro da minha tela, tá? Screen center aqui. Tá? Detalhe, tá? Esse screen center é importante porque, se de repente você tem dois monitores, no meu caso aqui, você pode não perceber, mas eu estou utilizando dois monitores aqui. Um para ter um monitoramento da gravação do vídeo, né? E a outra é do projeto, que é a tela que você está vendo aí. Então, quando você coloca desktop screen, deixa eu só voltar aqui, ó. Uma observação bem interessante. Tá? Desktop screen, desktop é center, desculpa. Ele vai no centro das duas telas, tá? Quando você coloca screen center, ele vai no centro daquela tela que está ativa. Então, eu vou estar compilando aqui. Beleza, o nosso projetinho aqui de navegador está compilado aqui. Vamos ver se ele funciona. Ah, não vai funcionar porque eu coloquei esses componentes, mas eu não fiz nada. Não fiz nada desses componentes para eles fazerem a função. Então, mesmo que eu coloque aqui, ó, Google, ele não vai fazer nada porque faltou realmente a gente colocar um código aqui para fazer funcionar, tá? Só que é bem simples, tá? Você vai fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique aqui no meu botão, que é o botão de ir, né? Pelo menos, se a gente der uma compilada, viu basicamente como é que ele está ficando, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar fazendo com que o conteúdo que tem dentro do meu edit, né? O componente que a gente colocou lá, ele seja jogado para justamente a propriedade que gerencia as URLs, né? É do próprio componente TWebBrowser. Então, a gente vai fazer o seguinte, o TWebBrowser, na verdade, WebBrowser, né? WebBrowser, opa, .url, tá? Lembrando que ele é um parâmetro string, né? Então, você pode utilizar um edit, no caso, ou qualquer outra variável que você queira jogar aqui. E ele vai receber o edit, né? O edit1.txt Beleza? Então, agora sim ele vai estar funcionando, foi somente uma linha de código que a gente já adicionou aqui. Vamos dar uma outra compilada e ver agora se realmente funciona. Ok, ele trouxe aqui para a gente a aplicação. Na hora de digitar aqui o google.com.br Vamos dar a clã em ir, será que ele vai? Vamos ver se ele vai. Olha, ele trouxe aqui o google. Só que você perceba, né? Que, claro, faltam alguns detalhes. Ele trouxe aqui, basicamente, como se a gente estivesse visualizando o conteúdo todo de um navegador maior. Ele tem como a gente ajustar isso aqui, utilizando um outro método, tá? Mas isso vai ficar, então, para um outro vídeo. Basicamente, ele trouxe o resultado aqui para a gente. O importante é salientar que quando você compila para o Windows e compila para outro dispositivo, ele pode se comportar diferente, tá? Aqui, no caso do Windows, ele está utilizando o motor do Internet Explorer 9, né? No caso aqui, eu ainda estou utilizando a versão Rio, né? A versão 10.3.3. Ainda não saiu a versão 10.4 Cisne, da versão Community. Então, se você, de repente, está vendo esse vídeo, comprou, né? Adquiriu a versão profissional ou arquiteto, provavelmente já vai ter aí a nova atualização do TWeb Browser, porque ele já está utilizando agora o novo motor do Microsoft Edge, que é o novo navegador aí da Microsoft. Como eu estou utilizando a versão Rio, isso ainda não está disponível, mas, como eu falei para vocês, o TWeb Browser vai se comportar de uma maneira diferente para os outros demais dispositivos. Então, ele vai funcionar diferente no Android e pode funcionar também diferente para o iOS, o Mac, né? Porque ele utiliza os motores nativos de cada dispositivo. Então, é muito importante salientar isso. Por exemplo, como o Windows aqui, nesse caso, ele está utilizando o motor do Internet Explorer 9, então, alguns recursos, por exemplo, se você quiser criar um aplicativo de você, de repente, assistir vídeos no YouTube, pode não funcionar porque o YouTube, propriamente dito, já utiliza outras arquiteturas de JavaScript mais avançadas que o Internet Explorer não suporta mais, entendeu? Vai suportar, no caso, se você utiliza, por exemplo, o Java e o São de Sidney, como ele está utilizando já o motor do Microsoft Edge, então, ele já tem suporte para isso. É o mesmo caso de você compilar o mesmo projeto aqui para Android e para iOS, porque eles vão utilizar motores de navegadores diferentes e podem funcionar, entendeu? Então, você teria que testar para ver qual vai se adequar a você, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Bom final de semana para você. Não deixa de conferir o nosso curso de Fullstack Spartan. Se você quer aprender a criar telas incríveis aí para os teus projetos, para os teus aplicativos aí para Android, você não tem nenhuma noção de design e nenhuma noção de programação, você vai estar aprendendo tanto a parte visual como a parte prática, a parte de programação, em um único curso e você vai terminar o curso aí com o aplicativo feito por você. Então, o link está na descrição, confere lá mais detalhes, ok? Bom final de semana novamente. Tchau, tchau.